Salve rapaziada, aqui é Antonaro com mais um vídeo pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um vídeo muito top aqui pro canal galera Hoje com o FIFA 16, patch FIFA 23 galera, super atualizado Elenco 100% atualizado, narração atualizada, jogabilidade atualizada, gramados atualizados, estádios, camisas de times Os elencos estão 100% atualizados, com a formação tudo certinha e melhor de tudo galera Sem erro de tela preta, para todos os celulares do Android Eu estou jogando aqui no Android 13, no Mi Pad 5, uma tela muito grande O jogo fica meio separado aí, as coisas ficam um em cima do outro por conta disso Porque a tela é muito grande, mas eu estou no Android 13, testei no K10, no A12 E não dá erro de tela preta, o jogo não sai, dá pra você jogar com o seu Game Pad e muito mais Então já vai se inscrever no canal, deixando o seu like, compartilha com todo mundo e bora lá galera Bom, aqui está os times galera, já tem uns elencos atualizados, vamos ver do Chelsea aqui Por exemplo, mesmo do Chelsea, já tem o João Félix E já tem galera, o João Félix aqui João Félix, que brabo aqui O Real Madrid também Já tem, vamos ver aqui o City, Manchester City aqui na empresa que a gente está na Inglaterra já O City aqui, vamos ver o elenco do City O City eu não conheço tanto o elenco, mas está aí já o Haaland E já está os elencos 100% atualizados também galera, ó Os elencos 100% atualizados aí Vamos ver aqui se algum time do Brasil está atualizado galera Eu não tenho certeza se os times do Brasil estão atualizados Porque essa versão veio para atualizar os times da Europa galera Vários times da Europa aí foram atualizados Vamos ver aqui, resto do mundo tem um time do Adidas Que é o Messi, o Benzema, o Salah, o Toni Kroos, o Kanté, o Goretzka, o Mente, o Lepocht, o Alaba, o Hakimi e o Tess Tegen no gol galera Esse aqui é o time da Adidas, ó Aí tem o Neuer, o Eden Militão O Neuer, o Eden Militão O Shao, um monte de jogador e o Pedro Só os jogadores bravos, tem o João Fézio aí também Aqui no Adidas galera, se vocês quiserem colocar Tem o Son também Tem mais um time do Adidas aqui, acho que tem Tem aqui outro time aqui com o nome doidão Mas é um time modificado também, olha lá Com Cristiano, Ronaldo, Lewandowski, Mbappé De Bruyne, Casemiro, Modit, João Cancelo, Van Dijk, Marquinhos, Cavarral Qual que é o melhor, hein Vamos ver a substituição aqui, tem Tem o Alisson, tem o Verratti, Sérgio Ramos Tem só jogadores baixos, Sérgio Bruquetes É, Rubem Dias, Thiago Silva O Kenny, então Tem vários jogadores top galera Vamos ver se a gente tem mais algum aqui Céu do Mundo, ó Tem mais um time aqui, ó Brabo, ó Ronaldinho Ronaldo É, você vê Zidane, Beckham É, Shokes É, a Neuer Só jogador brabo com o Gacilas no gol, galera Olha esse time, que doideiro Aí, ó Só jogador brabíssimo, galera O Pogba O Kaká Também colocar o Kaká no meio aqui, ó Vamos colocar esse cara aqui O Kaká aí joga fácil Então, Gerard Esse cara aqui é apelão demais também Então, só cara É, profissional Vamos ver se tem mais algum time Tem mais um Céu Classic Vamos ver aqui Tem o Cruyff O Pelé Maradona Rivaldo É, Gullit É Fernando Henrique É, Eiro Roberto Carlos Só jogador brabo, galera A maioria aí tá sem fotinha Por conta Que não tinha no FIV Então, eles tem que improvisar aí, ó Vamos ver se tem mais algum time Acho que não tem Agora já tá no São Paulo Um time que eu tô por dentro Bem pouquinho mesmo É o Palmeiras Vamos ver se o Palmeiras aí Tá atualizado? Não tá atualizado o Palmeiras, ó Mas, na verdade, tá atualizado sim Aqui tem o Dudu, Giovanni É, os jogadores sem fase aí, ó Tem o Breno Lopes Tá faltando alguma galera aí É, do Palmeiras, né Mas tá mais ou menos atualizado Não tá tão, tão antigo não Já tem alguns jogadores também Orlando Tem vários times aqui, ó O Grêmio O Grêmio, será que tem o Soares? Acho que não, hein Vamos ver lá Diego Souza É, não tem o Soares Eu tenho Deixa eu olhar todos os nomes Acho que não tem o Soares mesmo, não, galera Tem alguns jogadores aí sem foto Mas, tá faltando aí Atualizar o Soaresão aí Pro Grêmio, galera Mas, com certeza Eles vão atualizar com o tempo aí Eles vão atualizar os times 100% Galera Fluminense não Por dentro, então, né Posso falar Acho que eu conheço menos Atlético Mineiro Atlético Mineiro Será que tem o Hulk? Já tem o Hulk Atlético Mineiro Tá mais ou menos atualizadinho aí, ó É, o Atlético Mineiro Tá bem atualizado, na verdade O Atlético Mineiro Tá bem atualizado Já tá um timinho Legalzinho também Do Atlético Mineiro Tá bem atualizadinho Mas, bora lá Colocar um time desse Clássico aqui Eu gostei desse aqui, ó Que tem Ronaldo Ronaldinho Esse aqui é brabo Vamos colocar o Kaká aqui, ó E bora puxar uma partidinha aqui, galera Só pra vocês verem como tá o game O outro time É, vamos colocar o Real Madrid mesmo E aqui nem mostra o jogador Porque é jogador totalmente mexido As faces, galera Atualizaram um pouquinho E algumas faces atualizaram O João Félix ainda não foi atualizado A galera não conseguiu atualizar ele ainda Mas, com certeza Eles vão conseguir atualizar o João Félix também, galera 100% aí É, atualizar a face do João Félix Mas já tá entrando a galera Já, galera Totalmente diferente as faces aí A camisa, a cor da camisa Vamos ver, ó Alguns jogadores Ronaldinho Aí parece Alguns jogadores parece muito Ronaldinho aí, ó As faces são bem atualizadas, galera Tem a narração em espanhol, galera Se vocês quiserem baixar aí E lembrando também É, tem muita gente falando que Ah, o Kaká Tem muita gente falando que a narração não tá É, disponível, galera Não tá disponível a narração É, não sei o que aconteceu, galera Que tava dando pra baixar de boaça Todas as narrações Do nada parou Não sei se foi o servidor daí E o que que deu Então, agora a galera tá fazendo o seguinte Eles estão colocando É, a narração Com download Aí você baixa A narração Que golaço do Ronaldo, galera Ó Toma Ó, o Ronaldo Ó, o Ronaldo A face é atualizadinha Muito top, galera Ó O golaço do Ronaldo aí Então, galera Esse erro que tá dando aí De servidor Pra baixar a narração Pode ser que eles corrijam Pode ser que não Se eles não conseguirem corrigir A galera que é monstra aí Pra fazer os pets Elas vão com certeza É, fazer Você ter um download Da narração em português, galera Então você vai conseguir baixar É, rapidinho aí As narrações Mas por enquanto Não tá dando Então Esse aqui vem com a narração Em espanhol Se você quiser Tem a narração em espanhol Agora de bobeio De tocada, hein Mas tá aí, galera Comando do FIFA Mobile Comando de tudo FIFA Mobile aí É, do um lado Aí aparece o meu time Do outro lado O outro time Os nomes lá em cima Lá o Beckham É, Modo do outro lado Lá tudo certinho É, como eu disse Tá meio bagunçado No meu celular Mas é por conta aí É Do meu É, que golaço É por conta do meu tablet Que a tela é muito, muito grande Galera Muito grande a tela Dela aí Toma um mortal pra frente Que eu gosto dessa comemoração, galera Eu tô gostando dessas faces, hein Olha, galera Tá atualizadinha O Ronaldo tá aparecendo Legal demais Esse time clássico, galera Os caras que fazem esses pets Eles são monstros demais, galera Se você é um cara que faz pets aí De FIFA E quer divulgar aqui no canal Só deixar aí Na descrição Na comentário aí É, seu FIFA, galera Mostra seu FIFA aí Fala que você Que você faz É, mod de FIFA É, pet de FIFA Que eu posso trazer o vídeo Aqui no canal, galera Que é muito top Esses petsão Eu queria chegar dando gol de bobeira Beckham Esse aqui é apelão, hein Haha, que golaço Esse aqui é apelão no 12 Aqui tem que não tocar face atualizado Olha o Beckham Tô carecão Mas o Ronaldo tá O Ronaldinho tá O Zidane tá É muito doideira, galera Esse time clássico É muito top, galera Então Esse foi o vídeo de hoje, hein, galera Não quero estender muito a gameplay Eu quero trazer esse incrível game Pra vocês Com time clássico Com faces atualizadas EPL Kits atualizados E para todo celular Android, galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui E se inscreve no canal